A gente vive um momento no nosso país que nos envergonha, um momento político, um momento conturbado em que todos os políticos são tratados de uma forma como ladrões, como a gente diz, e isso sempre acaba respingando nas outras instituições. Então há um descaso, há um descrédito, digamos assim, muito grande por todas as instituições a nível governamental, e a gente está trabalhando para mostrar que não é assim, para mostrar que dá para trabalhar com honestidade, dá para trabalhar com seriedade, e sempre pensando no bem maior, que é um futuro melhor para os nossos jovens. Honestidade, mas o pressuposto tem? Sim, bastante, bastante, a gente trabalha assim, e a gente vê que o jovem ainda tem aquele fundinho de esperança que pode ter uma vida melhor, só que a gente tem que dar o exemplo, né? É necessário que quem está no governo, quem está lá na sala de aula, dê o exemplo, então é isso que a gente tem trabalhado bastante, para que a gente consiga que o jovem tenha sempre o caminho e a direção do que é o correto. E você como professor, o que nos pode dizer? Se está cumprindo com os professores com o tema de salários? É, nós temos uma luta muito grande sobre isso, nós temos a questão do piso salarial do magistério, que foi criado em 2003, e muito poucas instituições, muito poucas cidades cumprem, nós estamos trabalhando em relação a isso no nosso município, e a ideia é que talvez, antes de a gente deixar o governo, a gente consiga começar a pagar o piso do magistério. Nós não temos problemas de atraso, o nosso salário, como a gente vê a nível estadual, principalmente os salários atrasados e sempre parcelados, o nosso é regularmente pago no último dia do mês, sempre foi assim e está sendo sempre cumprido assim, então em relação a isso a gente tem trabalhado forte nisso para poder realmente contemplar o magistério com o piso nacional. Ou seja, não se é logrado o piso, talvez até agora, por um tema de pressuposto? Sim, sim, seria mais ou menos isso, a gente tem que... nos falta um pouquinho para completar, nós estamos quase chegando nele, falta um pouquinho para a gente chegar nele.